Olá, amigos do Indigate, é o Dancer dentro de vocês, aqui é o Gerencius da Criação. E hoje eu queria estar falando com vocês aqui, isso é um jeito super fácil, barato, você está anilhando suas galinhas, né, tendo controle aí de pai, de mãe, que eu estou fazendo aqui no meu criatório. Eu ainda não tenho condições todas de comprar anilhas, mais caras assim, né, da Eugenia Niles, pelo preço da ração, que aumentou agora, vocês estão vendo aí, né, eu acho que em todos os centros estão aumentando, todos os estados. Aqui em Goiás aumentou, e eu estou gostando aqui, a 0,15, aqui ó, 15, eu vou estar colocando a franguinha aqui, ó, essa franguinha aqui que tem dois meses, está aí com dois meses, você pode fazer com um, pessoal, o nosso franguinho aqui, coloquei o nome da de princesa, ela é filha, é, filha do nosso galo chamado sentinela, né, esse galo que é filho também de um galo chamado guardião, lá do criatório SD, e aí o que acontece? Vocês fazem um furo, né, evitam pegar a cartilhagem aqui, ó, na ave, e aí você faz um furo, que não vai sangrar tanto, se você pegar a cartilhagem. Aqui até, apareceu um pindinho aqui, ó, peguei errado, mas você faz um furo aí com a tesoura, uma faca, uma ponta, de algum ferro, e você vai eliminar essa galinha, deixa eu acertar aqui. Sertando aqui nela, nessa franguinha, né, uma franguinha, muito bonita de cor, mas ela é uma galera, né, o galo, tem essa cor aí, é, é uma cor nítida, e aí você, simples aqui, ó, é um laque, é um laque numerado, você vai, como se estivesse lacando a asa dela, né, fecha, mesma cor que a gente faz com a Nini, e o melhor disso, pessoal, é o curso, por favor, né, ajuda aí, traz uma tesoura aí, cara, tá aqui. Então, o melhor, o melhor aí desse tipo de anilha é o custo, por menos de 20 reais, não sei o preço que tá necessitado, né, vai ficar menos de 20 reais pra fazer pra 100 aves, deve sair o quê? 2 centavos por aves, essa anilha. Aí, animal anilhado, né, começa do zero, tá 2.015, hein, 2.015 aqui, que o zero à esquerda não vale, Crista Bola, filha de um galo ervilho, com a galinha Crista Bola, o irmão dela tá aqui, peguei aí, só pra mostrar pra vocês, que ele é o 14, e ele aqui é o 14, ó, e deixa, pessoal, eu deixo aqui bem, ó, você vê, já estão com dois meses, deixa ela bem à vontade, deixa ele bem à vontade, porque eles vão crescer e vão tampar esse espaço aqui, entendeu? Vai ficar bem bacana. E é isso, eu deixo essa dica aí pra vocês, qualquer papelaria você vai encontrar essa anilha, esse lacre, né, você pode procurar aí pro lacre numerado, é, eu achei aqui da cor laranja, eu numerei minhas aves, e agora eu vou estar passando pelo planilho pra fazer melhor, entendeu? Fazer esse controle, um acompanhamento bem, bem melhor do que antes. Então, todos aí, já estão 20 folhinhos aqui desse lado, tem alguns folhinhos pra lá, então, não dá pra você guardar tudo de cabeça, e fica caro você comprar, eu achei aí no mercado, anilhas convencionais, de 50, a mais barata que eu achei foi 50 reais, a, é, 190, anilhas de colocar no braço. Achei aí também, de, de colocar na perna, porém, achei muito viável. Então, eu comprei essas anilhas aqui, e coloquei. Você vê que o franguinho, eu sempre deixei um pouco mais frouxo, porque eles vão dar um crescido, né, então eu coloquei. Coloquei nas aves lá também, pra fazer um, uma fichinha todinha, do que nasceu aqui esse ano. Ainda tem lá em casa, tem 10 pintinhos que eu tenho que colocar, e, vão nascer agora, eu acho que é dia 25, vão nascer mais na chocadeira, então vou ter que colocar mais, e vem 100 por apenas 20 reais, na papelaria que eu comprei, e, vou tá utilizando aí, através de uma planilha, pra, tá confirmando aí, tendo certeza, 100% de certeza, pai e mãe, né, aí já tão os franguinhos aí, esses dois aí, que é o meu destaque, tão muito bonitinhos, ficando bem, bem bonitos mesmo, né, vamos ver o que que vai dar, essa produção, fiz o sentinela, né, fiz o sentinela, valeu pessoal, se inscreva aí no nosso canal, ajuda a gente, a gente quer bater a meta de 800 inscritos, e, deixa o like aí, se você gostou dos conteúdos, se você achou que o site te ajudou aí, a enumerar, suas aves, antes de fazer isso também pessoal, eu fiz um teste, eu escovei, com a palha de aço, com a numeração, pra ver se não saia, e não sai pessoal, então aí eu falei, não, então, vou comprar, comprei, e agora tem 100% de garantia, né, eu já tinha o controle, porém não tinha marcado nada, tinha marcado assim, sem marcação das aves, eu marquei deixo pintinho, e agora eles vão crescendo, vou deixar bem marcado, corretamente, valeu pessoal, então se inscreve aí mesmo, e tchau, obrigado, tamo junto.